Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malmi, hoje eu tô muito feliz que eu vim anunciar o sorteio do Tube Mania pra vocês, um grupo super bacana de youtubers, meninos de todo o Brasil, no qual eu participo. E a gente já fez vários vídeos legais aqui pro canal. E hoje a gente veio trazer o sorteio de uma mochila da Kipling, gente. Olha que legal! Imagina ali a mochila da Kipling pro Volta às Aulas? Eu queria, gente. Se eu não tivesse comprado uma mochila esse ano, eu ia participar, com certeza. Porque é um sonho a mochila vermelha de costas que o nosso amigo JP, o que eu peguei no Inimigo Oculto, trouxe lá da Califórnia. Olha que chique, hein? E as regrinhas são bem fáceis. Ser inscrito em todos os canais que estarão linkados na descrição. Os canais que serão linkados são todos do Tube Mania, ok? Vocês precisam se inscrever, ok? A gente vai conferir. Compartilhar esse vídeo em qualquer rede social. Qualquer rede social que você tenha. Só não dá, tipo, Snapchat, essas coisas que depois de 24 horas apaga. Pode ser Facebook, Instagram, Musicali, Google+, qualquer rede social que fica ali e não desapareça depois de um tempo pra gente poder conferir. Pedimos desculpa a interrupção, mas é um recado importante. Eu, cabeça de vento, esqueci de falar que tem que comentar neste vídeo, hashtag participando com o Tube Mania, tá? Não esqueçam de comentar, por favor. E a última regrinha, mas não menos importante, preencher uma, uma, uma única vez o formulário que estará aqui na descrição. Gente, só pode preencher uma vez. Se caso o ganhador ou a ganhadora tiver preenchido mais de uma vez, vai ser infelizmente desclassificado, porque senão ele tem muitas chances, ok? E daí é injusto com os outros. E é só pra quando a gente achar a ganhadora ou a ganhadora, a gente saber como se comunicar e poder entregar a mochila. O sorteio é mundial e o resultado sairá no dia 10 de fevereiro de 2017, ok? E quem vai anunciar o ganhador ou a ganhadora vai ser o Arthur, do canal ArthurHB, um canal muito bacana que também está aqui na descrição. Então fiquem ligadinhos lá, porque dia 10 de fevereiro ele vai postar o vídeo anunciando quem foi o ganhador, ok? Então um beijão e tchau!